Muito obrigado Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Estado de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu quero felicitar a V. Exª e por conseguinte todo o Governo por este Orçamento do Estado para 2019. Na linha dos três anteriores, este Orçamento dignifica Portugal, melhora as condições de vida dos portugueses e acrescenta competitividade à nossa economia, apostando também, de forma clara e evidente nas nossas empresas. No que diz respeito à matéria em discussão no dia de hoje, há duas evidências que são factuais, por mais que custe alguns, e que estão relacionadas entre si. 1. A aceleração da execução do atual quadro de fundos estruturais e de reforço da sua eficácia, tendo como contributo decisivo para este designio a conclusão da reprogramação do Portugal 2020. 2. A consolidação do investimento nas infraestruturas, com destaque óbvio para o Plano Ferrovia 2020, a aquisição de material ferroviário e o aumento da capacidade aeroportuária do país. bem nos lembramos, no início desta legislatura, do estado anémico em que se encontrava a execução do Portugal 2020. Hoje, após uma bem conseguida reprogramação a que o PSD e o CDS se opuseram, o Portugal 2020 2020 é um instrumento ao serviço do crescimento de Portugal. A aceleração na utilização de fundos europeus em todos os domínios programáticos do Portugal 2020, em particular nas prioridades estratégicas mais alinhadas com o Programa Nacional de Reformas Europeias e que permite a dinamização do investimento público, o apoio ao investimento produtivo das empresas, e a promoção da qualificação dos portugueses. que matéria tão importante é esta? Não há dúvida, senhoras e senhores deputados, o investimento foi relançado. A título de exemplo saliento, os mil milhões de euros de investimento na Administração Pública em 2019, os cinco mil milhões de euros de investimento empresarial até ao final do Portugal 2020, 2020, ou os dois mil milhões de euros de investimento na ferrovia até ao final do Portugal 2020, dos quais quatrocentos milhões de euros já em 2019. Assim sendo, senhor Ministro, termino afirmando que sabemos bem que há muito ainda para fazer, tanto mais após a diabolização do investimento público que foi feito pela direita na anterior legislatura. Tanta diabolização que lhe deixaram bola zero de estudos e de projetos, mesmo nos investimentos que agora referem como sendo investimentos prioritários. Por isso, senhor Ministro, é justo felicitá-lo, é justo felicitar o Governo e é justo dizer que este trabalho sério e empenhado trará com certeza mais desenvolvimento e mais competitividade a Portugal. Muito obrigado.